Como é que tudo começou? Qual foi a primeira graxa que passaram em vocês? Rapaz, a primeira graxa justamente foi essa dos pandeiros de lata de doce, que a gente foi pra praça cantar música. Naquela época, a gente não sabia o que era embolada. A gente começamos cantando música de Jacques do pandeiro. Manezinho era hoje. Minona Carneiro. Nossa Senhora. Jacinto Silva. Luiz Gonzaga. Roberto Carlos. Até que eu cantava a música do Roberto Carlos no pandeiro. Só que ali a gente tava cantando, mano. E aí passou, tava aquela aglomeração, mas o pessoal viu a gente com aquele pandeirinho e juntou, acho, por piedade mesmo. Só que ali ia passando um prefeito e um dia de sábado, o prefeito e o secretário de lá, que era seu Dutra e Sibirino Claudino já. Partiu o seu Sibirino Claudino, tá? E aí olhou assim pra mim, olhou pra mim, mas vocês tão cantando? Música? Não, vocês com esses pandeiros é embolada, de repente. Então eu vou dar um dinheiro pra um pra xingar a mãe um do outro. Aí jogou uma prata no meu pandeiro e disse, faz um verso aí, que engana a mãe dele. Aí saiu um verso, Deus mandou. Aí aquele verso saiu, aí ele disse, um tem cara de caju e outro de cabeça de castanha. Daí começou. E assim ficou. Assim ficou. Vocês ganharam o seu dondivo caju e castanha. Não precisa desenhar. Iniciativa de um prefeito. Olha que interessante. E pegou. Pegou. E acompanho vocês há 45 anos.